Completam agora 110 anos que o Titanic acidentalmente bateu num iceberg e afundou. O navio, que estava em sua viagem inaugural, em 1912, tinha 28 metros de largura, 269 metros de comprimento e quase 38 metros da ponte. Titanic iniciou sua viagem em Southampton no dia 10 de abril. Frederick Fleet, um marinheiro, descobriu o fatídico iceberg que iria custar tantas vidas. Eventualmente, tentaram evitar o grande iceberg, mas já era tarde demais. O iceberg foi empurrado de lado, deixando danos devastadores. Em três horas, o Titanic afundou. Ele arrastou inúmeras pessoas com ele e foram poucos os que sobreviveram a este acidente fatal. Neste vídeo, você vai encontrar coisas muito assustadoras e perturbadoras sobre o Titanic, que até agora quase ninguém pôde imaginar e quase ninguém sabe. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então, nos deixe um like, inscreva-se em mundos escondidos e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. A previsão da desgraça Houve duas obras particularmente notáveis de autores que lidam com navios afundando no Atlântico. O primeiro foi de WT Stead, escrito em 1886. Neste pequeno conto, o navio que afundou não tinha nome. A história era sobre o marinheiro e protagonista Thompson, que se preocupava com o fato de que havia muitos poucos barcos salva-vidas a bordo. Como no Titanic, crianças e mulheres subiram primeiro nos barcos salva-vidas durante o afundamento. Nesta história, 200 dos 700 passageiros sobreviveram no final, incluindo Thompson. O mais estranho nessa história é que o autor, WT Stead, perdeu sua vida no Titanic em 1912. O segundo trabalho foi escrito por Morgan Robertson, e tinha uma semelhança impressionante com o afundamento do Titanic. Este é um navio fictício chamado Titã, que atinge um iceberg no Atlântico Norte e depois afunda. Este romance foi publicado em 1898, com o nome de Titã, uma história de amor no alto mar. Mas não é apenas o nome do navio que se assemelha de forma impressionante ao do Titanic. Da mesma forma, o comprimento e a altura dos dois navios são muito semelhantes e a velocidade é quase idêntica ao do Titanic. O autor descreveu o seu conto fictício como o maior da época, o que também foi o caso com o Titanic. Neste romance, também faltava um bote salva-vidas e era considerado insubmersível. No entanto, afundou em uma noite fria em abril. A lua é a culpada pelo afundamento do Titanic? É fato que o Titanic colidiu com um enorme iceberg em 1912 e afundou. No entanto, numerosos cientistas ainda estão confusos sobre como o Titanic poderia ter afundado. Os astrônomos agora afirmam ter encontrado a verdadeira causa do afundamento. A lua tinha uma posição extremamente rara, exatamente naquela época. O capitão Edward Smith foi parcialmente responsável pelo desastre, pois não reduziu a velocidade do navio apesar dos avisos de icebergs. Ele deveria ter conhecido bem o Atlântico Norte, pois já havia estado lá várias vezes antes do Titanic zarpar. O físico Donald Olson sabe a resposta possível. No momento da viagem inaugural, havia inúmeros icebergs na rota do navio, o que era muito incomum. Tais icebergs são normalmente encontrados em águas rasas, por exemplo, ao largo da costa da Terra Nova ou Labrador. Além disso, eles não migram, a menos que uma maré varra os icebergs ou eles derretam. Donald Olson acredita que os icebergs foram levados para o sul por uma maré alta. Ele acredita que a rara constelação da lua à Terra foi a causa da maré, que pôde ser observada três meses antes do afundamento, em 4 de janeiro de 1912. O último menu do Titanic foi leiloado. Aos passageiros de primeira classe foram servidos cervejas de munique e carne salgada como seu último cardápio de almoço. O americano Abraham Lincoln Solomon teria levado o menu com ele em um barco chamado Money, no qual alguns passageiros de primeira classe conseguiram se salvar. Money Boat ou Life Boat 1 recebeu o seu nome porque os passageiros ricos a bordo subornavam a tripulação com dinheiro. Isso foi para tirá-los do navio, que já estava afundando o mais rápido possível, sem mais passageiros sobreviventes. O barco do dinheiro levou apenas 12 pessoas com ele, embora pudesse transportar 40 passageiros. Estes incluíam sete membros da tripulação, bem como três homens, incluindo Salomão, e duas mulheres. O mapa do menu final do Titanic foi vendido por um total de 88 mil dólares em um leilão online. O Titanic afundou por causa de uma ilusão de ótica? Os mapas meteorológicos mostraram que as condições meteorológicas durante a viagem inaugural foram ótimas. Ao contrário da teoria de que a densa névoa poderia ter dificultado a visão dos icebergs, a noite do desastre foi clara e o navio estava em alta. Mas qual foi a razão do afundamento? Analistas do Matthew France determinaram que havia alguns icebergs no caminho do navio. Eles foram capazes de determinar isso a partir dos mapas de deriva dos icebergs. Entretanto, como a causa da colisão ainda não é clara, a investigação está agora focalizando o fenômeno óptico da Fata Brumosa. Essa ilusão tornou quase impossível para os observadores verem um iceberg apesar das melhores condições climáticas. Este fenômeno pode ser observado especialmente nas regiões polares. Essa hipótese deve continuar a ser observada a fim de prová-la. 5 mil artefatos do Titanic a serem leiloados. Para coincidir com o centésimo aniversário do afundamento do Titanic, pelo menos 5 mil artefatos seriam leiloados em Nova Iorque na casa de leilões Guernsey. Entre eles estão, por exemplo, um copo de porcelana, um bilhete original para a dita viagem inaugural, um cardigan de lã e um relógio de cintura. Diz que os artefatos valem um total de 189 milhões de dólares. O leilão foi tão sigiloso quanto seus licitantes. Apesar do adiamento, o leilão foi tão rápido que as chamadas interessadas só foram adiadas por telefone pelas senhoras da casa do leilão. Em breve, não restará nada do próprio Titanic, pois os micróbios comedores de ferro estão adulterando todos os destroços do navio. Reencarnação de Alfred Peacock Um engenheiro aposentado insistiu que ele era a reencarnação de Alfred Peacock. De acordo com um artigo de jornal do pesquisador e filósofo Titus Rivas, Alfred Peacock era um passageiro do Titanic que perdeu sua vida no desastre. O engenheiro teve a visão de ser levado por sua mãe a um navio que posteriormente afundou. Ele pensou ter lembrado que o seu nome começava com A e terminava com Ed. Quando o aposentado viu uma fita sobre o desastre do Titanic e viu a lista de passageiros, ele estava certo de que a criança que morreu era Alfred. Ele também encontrou registros de que um certo Alfred Peacock nasceu em Rumford, Inglaterra, quando o Titanic zarpou até hoje. No entanto, com outros pesquisadores, Rivas descobriu que todas as memórias-chave do engenheiro estavam basicamente erradas. Então, tinha que haver outro Alfred Peacock. Assim, sua mãe deveria ter mentido sobre sua idade e os fatos foram ocultos por historiadores por razões financeiras. A embarcação teve um total de 1.317 pessoas, 324 só na primeira classe. Novela que previu o desastre do Titanic Em 1898, o autor Morgan Robertson escreveu um romance como mencionado acima. É assustador que 14 anos depois, quase exatamente este evento descrito, tenha realmente acontecido. É possível que Robertson tenha habilidades clarividentes ou é uma mera coincidência extraordinária. O navio na novela era impressionantemente semelhante ao Titanic. Mesmo o tamanho era quase o mesmo. No entanto, o navio era 25 metros mais longo que o Titanic. Ambos os navios foram considerados insubmersíveis. Ambos colidiram com um iceberg e se afundaram em abril. Mas o mais surpreendente é o nome do navio, que foi chamado de Titã no livro e difere do Titanic apenas pelo I e pelo C. O Titanic tinha 20 barcos salva-vidas a bordo. O Titã, 24. O Titanic colidiu com um iceberg exatamente às 23h40. Enquanto pro Titã, era por volta da meia-noite. A maior discrepância entre o romance e a realidade foi o número daqueles que sobreviveram. No naufrágio do Titanic, 705 pessoas sobreviveram. Enquanto no desastre do Titã, apenas 13 passageiros sobreviveram. A última carta escrita a bordo Oito horas antes do Titanic colidir com o iceberg, Eva, de 7 anos, e sua mãe, Stare Hart, escreveram uma última carta. A última carta escrita a bordo do Titanic foi vendida em um leilão por uma bela quantia de 119 mil libras. Quando o Titanic afundou, ele ainda estava inacabado. Uma coisa é certa, o Titanic é considerado o navio mais espetacular de seu tempo. Apesar de tudo, algum trabalho interior ainda tinha que ser feito. O aquecimento não funcionava em todos os lugares. Apesar de nove funcionários da Harland e Wolf, incluindo Thomas Andrews, o projetista do navio, trabalhando para consertar vários problemas, todos morreram do desastre. Havia comida suficiente. Três exércitos poderiam ter sido alimentados com a comida que estava a bordo do Titanic. Quando o navio afundou, havia 75 mil libras de carne fresca, 1.500 galões de leite fresco, 40 mil ovos, 250 barris de farinha, e 15 mil garrafas de cerveja a bordo. Um homem teve que conseguir essas enormes quantidades antes de o Titanic zarpar. Nenhum desastre no mar tocou tanto o coração quanto o do Titanic. As pessoas ficaram chocadas e comovidas. O 15 de abril de 1912, o 15 de abril de 1912,